Redação Novo Tempo de volta no terceiro e último bloco do programa de hoje. A discussão não para, a gente foi para o intervalo, continuou aqui a discussão e agora a gente está de volta para discutir um outro tema. Essa semana se comemorou em todo o Brasil o Dia do Índio. No entanto, os motivos para se comemorar são poucos. Um estudo divulgado pela Unicamp mostrou que entre a cerca de 1.500 línguas indígenas existentes no período do descobrimento do Brasil, restam apenas 181. Ou seja, quase 90% das línguas indígenas brasileiras foram extintas e as que restam estão ameaçadas. Só como curiosidade, algum de vocês aqui fala língua indígena, Helio ou Suzane? Não. Não, não fala. Ana López fala um pouquinho, olha só. Fala, que coincidência. Além dela falar inglês, espanhol, português, não sei o que lá, mais ainda fala idiomas, dialetos, inclusive indígena. Não, na verdade, na verdade, assim, eu vou explicar. Eu vou me defender. Eu morei no Paraguai e a gente sabe que no Paraguai a língua, o dialeto principal é o Guarani. Então, é fácil de a gente aprender e, na verdade, a gente se vê obrigada em aprender. Na escola, né? Na escola, na verdade, se ensina nas aulas inglês e o Guarani também. Na minha época, quando eu estudei lá, ainda não estava oficializado pelo governo para a gente estudar Guarani. Mas, sim, existe. E até os presidentes no Paraguai, eles falam Guarani fluentemente e as pessoas na rua, os empresários, todo mundo fala Guarani. Isso eu acho importante do país porque eles ainda continuam e conservam, cuidam muito a língua deles. Porque quando você cuida de uma língua, você cuida da cultura também, ligada a essa língua, né? Ensinam, falam para os filhos também. E eles aprendem, provavelmente, nem todos aprendem a escrever em Guarani. Mas, existem também livros e tudo mais. E eu acho isso muito importante para o próprio país, a cultura mesmo. No meu caso, que eu sou peruana e lá nós temos ainda, temos o Quechua e o Aymara também. São duas línguas indígenas do Peru. Infelizmente, essas duas línguas estão quase distintas. Essa parte triste, eu acho que esse é o dado que a Unicamp ressaltou, na verdade, ou destaca, no caso, no Brasil. No Brasil. No Brasil. Então, essa é a parte triste da realidade com as línguas e a cultura indígenas. Inclusive, isso que você falou de ensinar na escola, eu estou lembrando, eu lembro que fazia parte dos livros básicos que pediam para a gente ler na época do ensino médio, um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não sei se vocês lembram desse livro, que ali falava de um personagem que era o Policarpo Quaresma, que ele queria que fosse implantado nas escolas o ensino da língua tupi-guarani aqui no Brasil, exatamente para preservar isso. E eu acho que é muito natural que isso aconteça, essa extinção da língua, se não existe um incentivo para que ela exista e seja cada vez mais utilizada, né? Porque, como você falou, no Paraguai, é incentivado estudar isso na escola. Aqui você não tem incentivo nenhum a qualquer tipo de estudo de língua indígena. A gente mal aprende inglês aqui no Brasil, né? A gente mal aprende o português. Quanto mais um idioma de fora ou uma língua que é já praticamente considerada extinta. E o interessante é que no nosso idioma, a gente tem várias palavras aqui no que a gente chama de português que são do tupi-guarani. Então, cidades aqui do Brasil têm arrodo, que são palavras originárias. Jacareí mesmo, onde a gente mora, é uma palavra originária. Fala rio de jacaré, só olha só, e é rio na língua aqui. Eu não sei se é tupi-guarani ou alguma coisa assim. É o guarani. É o guarani? Aí, ó, ela que fala guarani. Sabe mesmo, né? Lembra de algumas palavras em guarani. Então, são várias, mas a gente não faz nem ideia, na maioria das vezes, de que as palavras que a gente usa, às vezes, dentro da frase, não apenas é de origem, mas é a palavra natural dessa do idioma indígena. E talvez uma razão e que eu queria chamar a atenção é que, assim, além do idioma que a gente está comentando, a gente também não tem muito contato com a cultura. Eu acho que só tem contato, eu acho não, né? Só tem contato com quem vive mais próximo de aldeias e tudo. Mas a gente não tem esse contato com a cultura. Tá, ok, não tem aldeia nenhuma onde eu moro, beleza, mas também não existe essa educação. Na minha época de escola, eu lembro quando era dia do índio, a gente fazia algumas coisas, estudava isso na história, mas o que eu percebo, apesar de não ter filhos e não estar acompanhando a pedagogia hoje em dia, mas cada vez tem ficado mais distante estudar sobre os índios, estudar sobre o dia 19. Eu mesma, dessa vez, esqueci completamente que dia 19 era o dia do índio. Então, a gente vai ficando distante dessa realidade e, obviamente, a língua se torna muito mais secundária ainda, né? E por conta também do crescimento de globalização ou do processo de entrada da cultura, a gente pode dizer assim, ocidentalizada na realidade dos índios aqui do Brasil também, isso tem acelerado esse processo de perda também da identidade indígena de várias tribos. Então, você tem na escola de alguns índios isso acontecendo, né? Você tem o ensino da língua portuguesa e aí você tem a internet, televisão acontecendo tudo ao mesmo tempo, aí você tem uma inundação da cultura que só tem a língua portuguesa, entre outras questões culturais, e aí o próprio índio acaba perdendo um pouco o incentivo pela própria cultura, não só de expansão da cultura indígena para pessoas que não têm necessariamente uma relação com os índios, mas o próprio índio perdendo um pouco disso por conta desse processo de globalização também, né? No caso do Peru, eu sempre acho importante destacar que nessas escolas, principalmente, a gente tem que estudar muito dos indígenas, que a gente é conhecida pela cultura inca, é verdade, mas antes da cultura inca, muitos anos antes, tinham pelo menos... Esses dias, inclusive, eu fiz uma homenagem para você com uma escultura inca lá, né? Exatamente. Só que existiam muitas outras culturas, eu não vou falar um número porque provavelmente eu vou errar, mas muitas outras culturas que a gente na escola tem que estudar, e a gente, pela história, a gente consegue entender por que essas culturas indígenas, muitas dessas culturas indígenas ficaram extintas. Foram muitas guerras, foram muitas lutas, e a outra influenciada, os outros países que foram para conquistar as regiões aqui na América do Sul, tudo isso tem a ver. A gente tem que voltar para a história para poder saber e analisar, na verdade, o presente neste momento. A gente, pelo menos, a gente tem o dia para comemorar, mas agora só fica o dia. Agora, de que forma, pegando o gancho aqui no que a Ana Lopes está falando, será que teria alguma forma de a gente ter um equilíbrio e conseguir, de alguma maneira, preservar essa questão da cultura, da língua indígena, para que isso poderia ser feito para que isso não morresse? Por exemplo, como me parece ser o caso do Paraguai, que consegue manter um pouco, pelo menos, dessa cultura, pelo menos ligado à cultura guarani, no caso, né? Porque, com certeza, tinham outras tribos ali, mas o guaraní é mais forte, no caso. Eu acho que tem a ver com os próprios governos, começando, né? O próprio governo que deu aquela ordenança, aquela lei, aquela lei para eles deixarem o guaraní como a língua oficial do país e também que seja ensinado nas escolas. E eu também estou lembrando agora, numa medida do governo nos Estados Unidos também, deles deixarem um espaço, um território especial para os indígenas no próprio país deles lá. Porque eles já estavam ali quando os pioneiros chegaram. Exatamente. Então, eles dão e deixam os privilégios. Parte do governo, principalmente, pelo menos no começo, e também a gente, o que temos que analisar em casa, né? Com os nossos raízes, no caso, no meu caso, e com a importância de relembrar, por exemplo, nessa data, e outras coisas também, né? Que tem a ver com a história, tem a ver com a cultura, tem a ver com os costumes. Tudo isso foi se perdendo no caminho. Creio eu que uma maneira seria como você disse, né, Ana? Nas escolas isso ser ensinado. Eu não sei quantos de vocês aqui, quando era 7 de setembro, essas datas civis, e a gente ia achar a bandeira, não sei se vocês faziam isso na escola? Fazia. Ia de frente para a bandeira e tudo. E não existe isso mais, né? Não vejo por aí. Eu imagino que tenha um pouco de civismo ainda. Como você falou, eu estou meio longe da pedagogia hoje em dia, mas eu sinto que isso ainda tem. Mas, obviamente, talvez tenha diminuído, porque a gente foi educado, a gente veio de uma educação, na nossa época ali, que tinha muita influência ainda do militarismo, ainda que o Brasil viveu durante muito tempo. Então, esses atos de civismo, pelo menos aqui no Brasil, sempre foram muito puxados pelos militares. Então, até um tempo mesmo, depois do final da ditadura, teve resquício. Só que isso já aconteceu há bastante tempo, então eu acho que isso tem se perdido, né? Sim, eu lembro do Carassá. Eu acho que tem se perdido até por conta do militarismo. Talvez as pessoas, talvez até inconscientemente, queiram uma distância tão grande dos horrores, da ditadura, que acabem jogando fora tudo, inclusive as coisas boas, porque isso, na minha visão, era algo muito bom. Eu me lembro de, na minha escola, a gente fazia todos os dias o momento, na hora da entrada da escola, a gente cantava o hino nacional, fazia o achamento à bandeira, e isso era todos os dias. Eu lembro que eu sei até hoje, por conta dessas coisas da escola, eu sei o hino nacional, eu sei o hino da bandeira e o hino da independência também. Eu lembro que tinha, sim, era sagrado, não eram todos os dias, mas tinha uma semana especial lá que a gente ia todos os dias, e era sagrado, fazia filhinha, a gente tinha que ficar realmente na posição. Não existia isso de bater palma, porque hoje, se você vai em alguns eventos, a galera bate palma depois do hino nacional. Era um desrespeito tremendo, e a mãozinha ou aqui assim, né, ou então dessa maneira. Eu já fui em alguns eventos, assim, de prefeitura e tudo, as pessoas não têm mais esse posicionamento, alguns estão mexendo no celular, estão fazendo ligação, não têm mais o posicionamento correto, então você vai perdendo. No dia do índio, eu lembro que quando eu era bem criança, a gente tinha para colorir alguma coisa que fizesse menção ao dia do índio, fazia algumas... Mas fazia um cocara e saia fazendo o que é o índio, o que é a visão de o que é o índio, era isso. Eu me lembro muito bem disso. Pessoal, até recentemente, era comum ver as criancinhas voltando da escola com um cocarzinho feito de papel e... Não, é, talvez não fosse a melhor saída, mas é uma coisa que fica marcado para a gente. Pelo menos naquela data a gente sabia. É porque parece que é só folclórico, quando é muito mais do que isso, né? É, é muito mais do que isso, porque o que as escolas faziam nesse sentido era isso, era mostrar o índio como parte do folclore brasileiro. Ok, como é que o índio faz? E não é isso que é o objetivo. Então, se for para fazer, para manter com essa visão deturpada, é melhor que não tenha. Nesse sentido, aí como a Ana disse, eu acho que a melhor maneira de fazer isso é nas escolas, ter uma educação, contar a história, passar para as crianças e ter toda uma contextualização da importância que é. De valorização da cultura, da arquitetura, dos, como é que chama, artesanatos e tudo mais. Eu tenho que destacar nesse caso, o meu país tem muito para estudar nesse sentido, né? A gente tem muitas ruínas dos Incas, os outros mais, mas a crítica sempre está nesse lado também, porque a gente desvaloriza, às vezes perde o valor, porque a gente esquece, porque a gente não considera mais aquela importância ou a importância desse... Muito educado, né, para isso. Exatamente, mas é ali, é relembrar. Excelente. Bom, a gente vai terminar o programa de hoje com uma notícia boa, como a gente sempre tem feito, com uma ideia muito interessante que vem transformando tragédia em oportunidade. Quase seis meses após o acidente de Mariana, em Minas Gerais, um projeto tem utilizado a lama deixada pelo rompimento das barragens para criar tijolos que estão ajudando a reconstruir a região. O projeto, que começou em janeiro, vem produzindo mil tijolos artesanais por mês. E o plano agora é construir uma fábrica para acelerar ainda mais a produção. O que vocês acharam? Bom, né, não tem como achar outra coisa a não ser bom, né? Uma graça, né, em meio a tanta desgraça que aconteceu. Já que aconteceu, né, vamos tirar pelo menos alguma coisa que possa promover o sucesso para algum lado, né? Achei bem legal. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje, principalmente Ana Lopes, que veio do Peru, diretamente para cá. Não, estou brincando, Ana Lopes mora aqui em Jacareí, mas veio do Peru para cá. Indiretamente. Indiretamente, né? Quer dizer, na verdade, ela veio do Peru, ela veio do Paraguai, ela veio da Argentina. Vem de todo lado. De todos os lugares. Estava nos Estados Unidos faz umas semanas aí. Todos os lugares. Obrigado, Ana, pela participação. Eu que agradeço. Olha, eu não sei como está o seu Guarani, porque eu não falo, mas o seu português está muito bom. Obrigada, Ana. Realmente, eu estou me forçando aí ainda. Eu acho que eu falo da Marcos. Tá, eu quero saber por que eu tenho que estar no meio dessa história. Eu tenho uma cutucada, né? Não sou exemplo de português, tá? Ok, confesso. Sou exemplo de brasileira, Suzane. E goiana, com muita conclusão. Ela que veio direto de Montevidio pra cá. De Montevidio pra cá, exatamente. Hélio Moura, mais uma vez, obrigado pela participação. Até mais, gente. Obrigado a você aí de casa, que acompanha a gente pelo rádio e pela televisão. Mais uma vez, é um prazer estar na sua companhia aqui no Redação Novo Tempo. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri